E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu osciloscópio que eu fiz utilizando os mods do Electrical Age. Bom, na verdade um conhecido meu ele me disse que tinha ganhado um osciloscópio antigo e me mostrou um vídeo no telefone e tal. E pra quem não sabe o que é um osciloscópio, o osciloscópio ele é um aparelho que ele mede oscilações elétricas e é utilizado pra saber se um oscilador está funcionando de forma correta, ele vai medir a oscilação e vai mostrar ela de forma gráfica e também alguns osciloscópios são capazes de também gerar sinais, eles não só medem oscilações como também criam oscilações. Enfim, quando ele me mostrou o vídeo do osciloscópio me deu até um pouco assim de nostalgia porque hoje em dia não existe mais essas coisas, né? Hoje em dia tudo vem já no celular já se você procurar na internet sobre osciloscópios modernos, você vai ver que já tem até app já que você coloca no celular e simplesmente compra um adaptador e você tem ali um osciloscópio dentro do seu bolso. Tipo assim, pra mim é muito prático, né? Mas perde um pouco a graça, né? Eu sou meio old school quando se fala de aparelhos eletrônicos, né? Eu acho a tecnologia vintage mais bonita. Bom, de qualquer forma, eu fiz aqui um osciloscópio utilizando mods do Electrical Age e eu vou explicar pra vocês aqui o que eu fiz. Esse osciloscópio, ele é 99% feito utilizando mods do Electrical Age. A única coisa que tem nele aqui que não é do Electrical Age é o bloco de cerâmica. Mas você pode utilizar qualquer bloco e também esse bloco de música aqui, que é o bloco que vai... que dá função ao osciloscópio de produzir som. Antes de ligar, eu vou explicar pra vocês mais ou menos aqui o que eu fiz aqui. Aqui eu tenho o monitor. Eu utilizei este monitor aqui do Electrical Age pra poder ficar uma coisa assim mais vintage. Mas você pode utilizar qualquer monitor. Você pode colocar um monitor flat. Ele é até mais bonito que ele tem... as cores dele são mais vivas. Mas eu vou deixar um monitor grandão aqui, que eu acho que fica mais bonito no meu osciloscópio. E aqui eu tenho um botão de ligar dos dois lados e dois reguladores de tensão. E esses são os controles principais aqui do nosso osciloscópio. Aqui eu tenho um outro botão aqui que desliga e liga a saída de áudio do osciloscópio. Bom, pra que serve essa máquina? Bom, essa máquina serve pra você fazer experiências com circuitos osciladores, utilizando o Electrical Age. E ela também serve se você quiser conectar alguma coisa que precisa de oscilações variáveis. Deixa eu ligar aqui e mostrar pra vocês. Aqui atrás eu tenho dois circuitos osciladores. Esses circuitos também são do Electrical Age. Aqui eu tenho o Oscillator Chip. E aqui eu tenho o Voltage Controller Sine Oscillator. Basicamente, esse aqui é um oscilador digital. Ele emite onda quadrada. E aqui eu tenho um oscilador analógico. E eu posso utilizá-los separados, como também posso misturar os dois. Para poder causar efeitos diferentes nas oscilações. Aqui eu tenho um relé de sinal. Esse relé aqui, ele serve pra poder ligar e desligar a saída de áudio. Tá conectado neste botão aqui. Tá vendo lá? Olha, dentro do relé ali que vocês vão ver ele abrir e fechar. Luz verde ligada, luz vermelha desligada. E esses outros dois relés aqui são a mesma coisa. Cada um conectado num chip, num digital e num analógico. E serve também pra poder desligar o sinal. De qualquer forma... Vamos começar ligando o osciloscópio. Vamos baixar aqui a potência. Deixar aqui em zero. Vamos fazer a mesma coisa com esse. E vamos começar criando uma oscilação básica ligando o oscilador digital. Agora a gente tá com o oscilador digital ligado. E já começa a mostrar aqui no gráfico as oscilações sendo geradas pela máquina. E agora vamos ligar o áudio. Eu vou deixar ligado por um tempo pra poder encher ali a tela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a tensão pra 50%. E com isso nós vamos acelerar as oscilações. Esse aqui, como vocês podem ver, a onda é quadrada. Mais ou menos, né? Mas você vê que ela é contínua e... E não tem diferença entre os espaços da linha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar em 50%. Vou botar aqui 50%. Isso vai aumentar a tensão. E com isso nós vamos aumentar as oscilações. E com isso nós vamos aumentar as oscilações. Tentar aumentar um pouco mais. Vamos deixar pra 80%. Eu acho que o máximo que dá 80%. Eu acho que se eu aumentar mais do que 80%, a linha começa a ficar flat. Isso. No caso agora, ele tá pulsando tão rápido que o monitor não dá conta de medir. Então a linha fica flat. Mas vamos fazer diferente. Vamos voltar aqui pra 80%. Vamos ligar o nosso oscilador analógico. Porque isso tudo que vocês estão vendo aqui, está apenas sendo feito pelo oscilador digital. Olha o que vai acontecer quando eu ligar o oscilador analógico também. No caso vai ter o digital funcionando a 80% com o analógico funcionando a 0%. Agora nós temos frequência analógica misturada com frequência digital. Pode desligar o digital e deixar só o analógico. Agora nós temos apenas o analógico ligado. E reparem que a linha gerada pelo analógico, ela tem aquela curvatura. Ela vai em cima, embaixo, em cima e embaixo e faz aquela curvatura. Ela não é uma linha quadrada como a linha do oscilador digital. Esse é o sinal analógico sendo gerado pela nossa máquina aqui. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos aumentar aqui pra 50%. Esse pulsador é mais rápido. Vamos botar pro lado nos 80%. Olha que legal. Você pode fazer várias experiências, várias combinações. Deixa eu desligar esse áudio aqui. Essa máquina eu fiz ela de uma forma que ela pode ser modificada. Eu deixei espaço aqui pra você colocar upgrade. Por exemplo, se eu quiser colocar um LED aqui pra poder... Pra poder indicar a pulsação, entendeu? Do circuito, você pode colocar... Você pode colocar... Você pode... Aqui embaixo aqui... Tem uma... Tem uma saída de headstone que tá escondida aqui embaixo do bloco. Se você quiser conectar uma saída de headstone nela pra poder... Fazer funcionar uma lâmpada ou uma máquina que é controlada por headstone, você pode fazer também. Você pode adicionar outros circuitos nela se você quiser alterar o tipo de frequência que está sendo produzida. Deixa eu ligar agora o digital de novo. Vamos ver o que que faz. Porque antes tava o digital ligado com o nosso analógico a 0%. Agora tá o digital e o analógico a 80%. Os dois. E como eu disse antes, você pode utilizar outros monitores... Também tem como você... Também tem como você trocar o áudio que você está utilizando. Eu ainda não descobri uma forma de fazer mais prática, mas... Tente quebrar essa parte aqui. E você pode fazer também removendo esse relé aqui e colocando ele novamente. Mas você tem que expor aqui o nosso bloco aqui de nota. Esse bloco aqui, ele é um bloco chamado Música... Não, Advanced Note Block. Do modo chamado Música. Este mod, ele permite a você... Utilizar qualquer tipo de som que tenha instalado no Minecraft. Aqui eu tô utilizando um beep do modo do MC Helly. E olha que legal. Deixa eu... Deixa eu ligar aqui novamente o som. E tá funcionando. Só não tem um monitor pra mostrar, entendeu? Mas... Olha só. Demão... 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 E como eu disse antes, qualquer tipo de som que você tenha instalado em qualquer mod, esse bloco aqui ele vai tocar e se você quiser achar alguma coisa útil, se você quiser um bip, se você quiser uma música, você clica neste botão aqui e ele vai criar um arquivo de texto, que vai salvar dentro da sua pasta minecraft, um arquivo de texto onde tem uma lista de todos os sons que tem instalado dentro do seu minecraft, aí você pode simplesmente vir aqui e digitar aqui o nome, ou você pode clicar aqui em random para também procurar o som para você, se eu quiser usar isso aqui para fazer um efeito de música legal para alguma máquina, entendeu? Basta aplicar um sinal de redstone aqui agora que ele vai ficar emitindo aquele som. Então, vamos lá. Bom galera, está aí o nosso osciloscópio, também gerador de sinais, espero que tenham gostado, quem quiser que eu faça um tutorial passo a passo, explicando como que eu fiz essa máquina, deixe um comentário ali no vídeo. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha, quem não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, quem não conhece o meu canal, eu sempre faço vídeos com modos de tecnologia como o Electrical Age. se alguém quiser baixar o modpack que eu utilizei para fazer essa máquina, o link vai estar na descrição do vídeo, eu estou fazendo essa máquina aqui no meu laboratório do Electrical Age, dentro do meu servidor, servidor, o servidor também já vem junto com o modpack, e mais uma vez obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!